E eu gravo com a famosa Débora do Orquidário Della Antônia, que tem de tudo, de plantas, flores e jardins. E a gente tava conversando que essa época é uma época boa pro pessoal começar a mexer no jardim, né? Nossa, e voltou, né? Porque com essa chuva deliciosa que nós tivemos esses dias aí de graça com toda essa chuva, animou a todo mundo, inclusive a gente, porque é muito preocupante você fazer o jardim, não tem água pra gente regar, e aí não chove, né? A água da chuva é muito legal pras plantas. E aí tá voltando tudo, né? Mas é a estação, né? É que a gente deixa o costume, né? A gente esquece. Esquece que é... E aí acaba relaxando um pouquinho, mas estamos voltando. E agora ainda mais final de ano, ó. Tem que deixar a casa bonita, né? Nossa, cada jardim mais lindo que o outro que nós estamos fazendo já de novo. E o bacana é que, assim, independente do local, do tamanho, vocês fazem todo um planejamento legal com as plantas que a cliente quer, né? Todo planejamento. Inclusive, na semana que passou, eu fechei um cliente nosso que nos viu no Shopping Mix. Ah, que bacana. E ele veio porque ele disse, eu não estou encontrando os pinheiros da altura que eu quero pra colocar os juníperos, né? Cipressos italiano, na frente da minha casa. Eu falei todos os adjetivos que é pras pessoas entenderem do que eu tô falando. E aí eu vi vocês no Shopping Mix e nós arrumamos pra eles, obviamente. Por isso que eu falo. Aí vai aproveitar, já vai enfeitar pro Natal. Vai ser aquela coisa fantástica. Vai ser muito bom. Tá na hora. E vocês vão vender os pinheiros? Opa, vamos sim, com certeza. Ai, gente, olha só que opção bacana de você fazer, né? De Pinheiro Vivo. É tão bonito, fazer os enfeites. Virou o mês, eu já vou logo montar minha árvore de Natal, porque eu gosto de aproveitar bastante ela. Eu quero uma, você faz uma pra mim. Claro, com toda certeza e com prazer. Ai, gente, que delícia, né? Essa época de Natal, a gente enfeitar a casa, deixar a casa mais bonita, não só com a árvore, né? Com o Pinheiro que a gente tá falando, mas e deixar ela mais florida, né? A essência do Natal é gostoso. Ainda mais esse ano, que nós estamos saindo, né? Graças a Deus, nem acredito que passamos por todo esse transtorno. Mas aí vai ser um Natal bem diferente, com toda certeza. Esse ano vai voltar a ser o nosso Natal de alegria, né? De unidade, família reunida, amigos reunidos, né não? Com certeza. E olha, antes da gente finalizar, eu queria dar uma ênfase pro Morquidio, que eu fiquei apaixonada, que é a Lavanda, né? Vanda, Vanda, tailandesa. É demais, não é? Gente, que pique. E nas mais diversas cores, nas mais diversas cores. E imagina você que onde ela ocorre na Tailândia, no habitat natural dela, essas raízes, assim, aéreas expostas, ficam assim em alagados, é muito legal. Eu, particularmente, não vi, né? Mas os produtores hoje, né? Que foram lá e trouxeram, né? Importaram e agora produzem aqui no Brasil, eles nos contam, né? É muito legal. As histórias das orquídeas, é muito legal. Uma mais interessante que a outra. Eu fiquei apaixonada por essa orquídea. Realmente, ela é muito linda. Parece até de mentira. Parece, não? Vamos deixar os contatos. É, 3301-16-85-87 e o WhatsApp 9709-8000. Avenida Centenário? 1200 São Dimas. É, bem próxima aqui da Carlos Botelho. Comecinho da Carlos Botelho. Do ladinho. Querida, adorei te ver. Grande beijo. Igual, querida. Tudo de bom. Um beijo a todos. Obrigada.